Uma boa opção para disseminar a cultura entre meninos e meninas durante o recesso escolar é matriculá-los numa colônia de férias onde eles tenham a oportunidade de participar de várias oficinas de vivência teatral. Em Brasília, a Companhia de Teatro Mapati oferece uma variedade de atividades na área cultural. E assim como no mundo do far de conta e no passe de mágica, meninos e meninas se transformam em super-heróis, bonecos, fadas, bruxas, são personagens que fazem parte de um roteiro lúdico e de sonhos que se transformam em peças de teatro. Na verdade, a criança já vem com essa coisa da imaginação, do lúdico, ela vem de casa, porque isso é normal de criança. Quando chega aqui, a gente dá uma despertada. Então, automaticamente, eles começam a se interessar mais mesmo pelo teatro. Então, pai, você pode me levar no teatro? Depois que eu comecei a fazer, eu me interessei mais no teatro. Então quer dizer que depois que você começou a ter aula de teatro aqui, você ficou com vontade de ir ao teatro? E como é que você se prepara para entrar em cena? Eu faço assim. Você se concentra? Bastante. A nossa coluna de férias, ela trabalha basicamente a arte. Então, trabalhamos com a área de música, trabalhamos com a área de artes plásticas, trabalhamos com o circo, com o teatro e, enfim, com a interpretação. A mais importante é a opção de teatro mesmo, né? Porque a gente tem que apresentar uma peça na sexta-feira para os pais. Quando a gente vai confeccionar o nosso cenário, o nosso figurino, isso já é uma aula de plásticas, né? Vamos colocar assim, de artes plásticas. O teatro é a aula de interpretação, de canto, é automático, entendeu? Vem tudo junto. Aula de canto, de dança. O que você faz aqui na coluna de férias? Eu faço cambalhata. E você faz peça de teatro? Sim. E você gosta? Sim. E você gosta de teatro? Gosto. Por que você gosta de teatro? Porque sim. Mas por que você pode brincar no teatro? Faço. E aí você pode ser quem você quiser no teatro? Faço. O break é cultura, é sério mesmo, é compromisso. Quem quer a gente ensina. E a galera que mais gosta é as crianças. As crianças se amarram. O que você mais gosta aqui? O break. É muito bom, porque eles estão treinando e quando eles aprenderem, podem passar para outras pessoas e continuar. Todo mundo aprendendo a cultura. Porque a gente se diverte, aprende dança e se diverte muito. Dados do Ministério da Cultura revelam que dos 5.566 municípios brasileiros, 92% deles não tem salas de cinema. Apenas 14% da população vão ao cinema uma vez por mês. 92% nunca frequentaram museus e nem visitaram uma exposição de arte. Outros 80% jamais assistiram um espetáculo de dança. Um projeto em tramitação no Congresso Nacional cria o Vale Cultura para trabalhadores que ganham até 5 salários mínimos. O vale será mensal no valor de 50 reais e será distribuído pelas empresas que aderirem ao Programa Cultural do Trabalhador. Esse dinheiro poderá ser usado na compra de livros e ingressos para o cinema, teatro e museus. Além de Daniela, Joana tem mais sete filhos, moradores humildes da periferia de Brasília, que certamente serão beneficiados com o Vale Cultura. A família tem renda mensal bem inferior a 5 salários mínimos. Mãe e filha estão felizes com a possibilidade de irem mais ao cinema. No cinema, você vê que cidade bonita, você vê cachoeira, você vê tudo no cinema. Minha mãe, ela também, assim, ela não tem dinheiro para a gente ir para o cinema. Joana e seus oito filhos só conseguem assistir filmes em casa. Quando sobra um dinheirinho, elas alugam um DVD na locadora. Meu irmão trabalha na roça, nunca foi ao cinema. Então, quando ele chegou, eu falei para ele, vou levar todo mundo ao cinema. Mas aí, quando eu fui contar, o tanto de gente que tinha para ir, não dava. Porque tinham o quê? Cinco deles, os de casa não iam querer ficar, né? Então, aí não tinha como ir. E se o governo pagasse para você, senão você ia gostar? Eu ia toda semana. O secretário de Políticas Culturais do Minc, Sérgio Mamberti, fala sobre a importância do Vale Cultura para as pessoas carentes. O Vale Cultura é um dos aspectos dessa política que a gente está desenvolvendo. Na verdade, nós temos trabalhado aí, a Sávia, que é a Secretaria do Audiovisual, a ANSINI, tem trabalhado no sentido de, vamos dizer, fazer com que hajam mais salas de cinema. E existem várias iniciativas hoje do Ministério da Cultura no sentido de aproximar essa população, principalmente do cinema brasileiro, entendeu? de criar uma acessibilidade através de salas, de projeções ao ar livre, de salas de cinema mais populares, no sentido de criar condições de que essa população tenha acesso e possa também se ver na tela. Daniela diz que o cinema despertou o gosto pela leitura. Teve um dia e minha mãe foi me mostrar o primeiro livro da Sacrepúscula, o primeiro filme. Aí eu gostei dele, aí eu pedi para ela para eu ler o livro. Aí meu irmão me deu o livro. Por que você gosta tanto de ler? Porque a gente vê outra coisa de modo diferente, a gente aprende também várias coisas novas. A gente tem até novas palavras, a gente aprende novas palavras nos livros que a gente não sabia, a gente vai procurar o significado. Sem dinheiro para comprar novos livros, Daniela é capaz de ler a mesma história inúmeras vezes. Esse aqui mesmo eu já li umas cinco vezes. Para Joana, não existe lazer maior que o cinema. Quando você vai a primeira vez, você quer ir sempre, né? Se eu nunca tivesse ido, talvez não sentiria falta do cinema, né? Mas como eu fui, passo um filme na televisão, tal dia no cinema. Aí você já fica empolgada para você assistir aquele filme, porque você já foi outras vezes. O sociólogo Eurico Gonzalez afirma que há um aumento de consumo de cultura brasileira em todas as classes sociais. Ou seja, cultura como capacitação para a vida, especialmente para a vida econômica, do que outra coisa. Até a expressão consumo de cultura, ela convida a gente a pensar. Porque a expressão surge espontaneamente, eu confio muito nessas coisas. Quando essas coisas surgem espontaneamente é porque elas estão lá, né? As palavras, elas só aparecem quando existe uma coisa para ser nomeada por aquela palavra. Então esse negócio apareceu, está acontecendo. O Ministério da Cultura pretende implantar até o ano 2020 o Plano Nacional de Cultura. São 53 metas, entre elas o de aumentar em 50% o número de bibliotecas públicas do país. Eu acho que essas metas, elas refletem exatamente aquilo que é possível e que é esperado. Elas não são metas que foram, vamos dizer, estabelecidas a partir de uma visão a priori, vamos dizer, de uma possibilidade. Não, são metas que estão dentro de um plano de expectativa. Ou seja, elas estão absolutamente, elas são mensuráveis, elas estão extremamente responsáveis e fazem parte justamente de uma previsibilidade. Elas têm uma possibilidade real de serem execuíveis. Mas certamente sempre é um desafio. Para Sérgio Mamberti, a cultura é determinante na formação e na educação de um povo. Sabemos que a cultura é que cria os horizontes para a educação. A educação é muito importante, mas a educação sozinha, muitas vezes, ela pode se tornar meramente adestramento de formação de mão de obra. Quem dá o conteúdo de formação de cidadania é a cultura. Esses produtos culturais, eles têm uma lógica própria. É como se eles fossem um velcro. Você chega perto dele e te pega. E aí você embala naquilo. Eles têm uma lógica própria. A arte é a expressão de sentimentos e tem o poder de transformar vidas e integrar as pessoas na sociedade. A arte não discrimina ninguém. Ao contrário, agrega as pessoas. É necessário mais que habilidade para se tornar um artista. Imaginação, técnica e criatividade são fundamentais. Produzir trabalhos artísticos pode ajudar no aumento da autoestima e na superação de limites. É o que mostra agora um grupo de escultores cegos de Brasília. A gente já carrega o estigma mesmo de inválido, de incapaz, de deficiente, né? Que agora até a sociedade está adotando um termo novo. Então, você realizar uma produção artística, saber que é você que está produzindo aquilo, conseguir botar as suas ideias em prática, traz uma realização pessoal muito grande e é exatamente o oposto desse rótulo de pessoa deficiente, né? Quer dizer, nós somos pessoas com uma deficiência e apesar dela temos um potencial como todas as outras. Todo mundo tem alguma deficiência e tem algum potencial, né? Eu acho que o lado psicológico disso é muito importante. Estes são alunos da Oficina de Artes da ABDV, a Associação Brasiliense de Deficientes Visuais. Juntos, eles realizam um trabalho que comprova que deficiência não é sinônimo de incapacidade. Ao contrário, a maioria desses escultores descobriu o talento para as artes plásticas depois que deixou de enxergar. A matéria-prima é a argila e o instrumento de trabalho aponta dos dedos, o tato. Com a visão tátil, cada um desses artistas consegue explorar todo o potencial criativo usando apenas o toque. Argila, imaginação e talento. Uma combinação perfeita de ingredientes que tem como resultado a farta e variada produção de peças e esculturas. Por incrível que possa parecer, eu nunca fui professora de ninguém. São meus primeiros alunos e eu também não tive contato com cegos, primeira vez. Então, experiência nova em todos os sentidos. Então, eu não tenho experiência com videntes, com essa técnica, né? Mas eu achei que a minha experiência, juntando com eles, daria certo e deu. Para o escultor César Magalhães, a arte ajuda a superar limites e garante mais qualidade de vida à pessoa com deficiência. Foi uma retomada, quer dizer, eu tinha abandonado a minha carreira artística, né? Era uma frustração e pude retomar isso, quer dizer, foi muito importante mesmo, assim. Foi uma melhora na minha qualidade de vida que não dá para descrever. Eu tinha problemas de volta e meia ter crise de depressão e tal. É claro que tem a ver com a minha rotina também, não só com a escultura, com a própria superação em geral. Mas tem uma grande contribuição, isso eu tenho certeza, da escultura, nessa superação desse problema também. Neste ateliê, pessoas interessadas em fazer da arte um canal de comunicação são bem-vindas. Qualquer pessoa que voluntariamente queira nos ajudar, nosso telefone é 3322 9718 ou 3323 2390. E o site é www.abdv.org.br. Qual a diferença entre cultura erudita e cultura popular? Veja no próximo bloco.